Bora fazer um videozinho desse carro aqui, esse daqui é um Peugeot Expert Peugeot Expert é o mesmo que o Citroën Jump, é o mesmo que o Fiat Scudo É um furgão, tem um pessoal que transformar para passageiro A gente já fez algumas de passageiro aqui, aqui no caso é um furgão Você vai encontrar a diferença das nossas centrais para as centrais da galera do Mercado Livre Por que? Esse carro, ele vem com algumas funções de ar-condicionado Você tem algumas funções originais do carro Que você acessa pelo Redcam, pela central multimídia E a gente utiliza o chicote correto que mantém essas funções funcionando Como ele é um carro que vem sem rádio original O que a galera faz? Põe o chicote sem o Redcam Porque a maioria não sabe dessas funcionalidades E vende a central mais barata que a nossa 300, 400 reais, mais barato Só o chicote custa quase 400 E a gente utiliza o chicote em todas Por que? Porque são funções do carro É importante você ter tudo ativo, tudo funcionando Para a gente isso é legal Para normalmente, pelo menos nós nunca fizermos sem o Redcam Ninguém aceita sem o Redcam Então ela vai te manter as informações de ar-condicionado na tela Mais acesso às funções ocultas do carro Que você controlaria tudo pelo rádio original Ele tem essa função, mas nem a condicionária divulga Mas a gente utiliza o chicote correto E isso é o mais importante Aqui é uma Icon Atom Proton É uma octa-core com processador de 8 núcleos de 1.8 GHz 4 GB de RAM 64 GB de memória Tela KLED de 9 polegadas Pode olhar de qualquer angulação Que ela não fica turva, não fica manchada a tela A visão é perfeita É uma das melhores telas do mercado Abrir vídeo Se liga na qualidade da imagem Você consegue ter Definições de cores Cores bem realçadas Tudo isso é muito importante É uma das melhores telas que ela tem no mercado Ela só perde para ir com Atom Photon Que é acima dela Tá bom? Fechar vídeo O Adam Voice Que é o comando de voz Que eu controlo basicamente toda a central por voz Abrir rádio Fechar rádio Abrir YouTube Fechar YouTube Então consigo controlar basicamente toda a central O único trabalho que você tem É de entrar aqui no Adam Service E decorar os comandos Uma vez o cliente estava fazendo Comprou a central com a gente De uma frontier E até Virou amigo E aí ele não estava conseguindo fazer Ele botou um vídeo Para onde eu explico o funcionamento A central começou a trocar as funções Conforme eu falava Tá? Então o que acontece? Ainda ele brincou que a central Era só Só obedecer a mim Não tem nada a ver galera É que tem os comandos certos Para você dar E lá no Adam Service Você consegue visualizar Todos esses comandos Beleza? Tela inicial Da Icon Atom Proton E da Photon Você não consegue mudar o layout O layout é esse Aí você tem aqui Você consegue mudar esses ícones Tá? Então eu consigo tirar daqui Um aplicativo Tirar e arrastar um outro Aqui para a tela inicial E deixar aqui na tela Seis atalhos Dos aplicativos Que eu mais utilizo Isso eu consigo fazer Tá? Bluetooth Rádio MFM Reprodutor de música e vídeo Central é completa Ela tem o Apple CarPlay E Android Auto Lembrando CarPlay com fio ou sem fio Android Auto com fio Google Maps Ferramentas de pesquisa no Google Google Chrome Para navegar na internet Facebook Tá? Netflix A Play TV YouTube Tudo pronto Para você utilizar Lembrando Comprou uma central Android Você vem aqui ó Configura sua Play Store Crie um Gmail Para o carro Não coloque um Gmail Pessoal Por quê? Porque você vai deixar O carro em estacionamento E lava rápido Ou se roubarem o carro Terceiros não conseguem Acessar Suas informações E isso é muito importante Para não te trazer Transtorno lá na frente Beleza? Então crie um Gmail Para o carro E você pode deixar O carro em qualquer lugar Que você não vai ter Que ficar preocupado com isso Netflix Lembrando que o Netflix É o único aplicativo Que você não vai Como se diz Atualizar Por quê? Porque as versões Mais novas do Netflix Não rodam Nas centrais multimídia Tá? Então é importante isso Você consegue aqui Fazer O Multitela Tá? Aqui ó Por exemplo Eu tenho o rádio Certo? Então o que eu vou fazer Ó Venho aqui nessa janelinha Tá aqui o rádio Ó Ele vai jogar o rádio Na metade da tela Na outra metade Eu posso pôr o Waze Posso pôr o que eu quiser Sem problema algum Que ele vai Eu acho que o iGo O GPS offline Não faz essa divisão Tá? Então você consegue fazer Com o Waze Ou com o Google Maps Beleza? Então é É Nem todos os aplicativos São compatíveis Com a divisão de tela Tá? YouTube você faz Normalmente Aí aqui ó Rádio mais YouTube Como são dois aplicativos De áudio Não tem lógica Então você pode pôr só O Waze Ou o Google Maps Na metade E a rádio Na outra metade Beleza? Qualquer dúvida Mais informações Chama a gente no WhatsApp 011 94 700 952 Se quiser vir pessoalmente Na nossa loja Rua Zandes e Bar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Beleza? Então tá aí Centralzinha instalada Qualquer dúvida É só chamar Valeu!